E a festa de Réveillon aqui de Maceió terá queima de fogos em sete bairros. Vamos com o repórter Neto Mota, que traz inclusive a programação completa pra quem quer, quem gosta de acompanhar, inclusive, no meio do povo, as festividades. E aí, Neto Mota, você já tá com a roupa aí, já reservou a roupa? Eu vi que você não tinha comprado a roupa ainda, tô preocupado, já comprou? Já foi hoje comprar a roupa do ano novo, ainda vai amanhã, hein, Neto Mota? Moura, com chuva ou sem chuva, vai ter queima de fogos aqui na Orla de Maceió e vai ter roupa de Réveillon também, porque eu comprei aos 47 do segundo tempo. E essa queima de fogos, diferentemente da minha roupa, está sendo muito aguardada aqui na Orla de Maceió. Mas como você bem disse, não vai ser somente aqui, não, viu? Diante de uma paisagem tão bonita, a gente já conhece. 7 pontos receberão a queima de fogos de 12 minutos, segundo a Prefeitura de Maceió. O Poço 7, na Jatiuca, o Marco dos Corais, onde a gente fala agora, na Ponta Verde. Praça Multieventos, na Pajussara. A Orla Lagunar, do nosso querido bairro Vergel. A Praça Padre Cícero, lá do Benedito Bentes, na parte alta. O Mirante do Jacintinho. E a Prefeitura de Maceió falou que essa queima de fogos, nesse ano, não terá tanto barulho para não atrapalhar as pessoas que apresentam o espectro autista e também os animais, né? Os pets. A gente vai falar agora de trânsito, porque além da Guarda Municipal, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, está fazendo as rondas aqui pela Orla da Capital. Lembrando que intervenções vão começar amanhã a partir das 2 horas da tarde. Elas vão acontecer na Praça Bumba Meu Boi, Rua São Marquês, na Pajussara. O fluxo de veículos será desviado em direção à Rua Jangadeiros Alagoanos. Na Praça Sete Coqueiros, no início da Avenida Sílvio Viana, o encontro da Rua Deputado José Lages com a Avenida Álvaro Otacílio também vai contar com interdição de trânsito. E a partir das 4 horas da tarde, não vai ser mais possível passar ali nas imediações da Praça Sete Coqueiros até a Super Pizza, na Avenida Silvio Viana. Vale lembrar que os motoristas que passarem pela Avenida Álvaro Otacílio, também na Ponta Verde, devem ficar ligados. O transporte público vai contar também, Moura, com alterações para atender aos públicos dos diferentes bairros da capital. Porque não é porque vai ter Réveillon no Benedito Bentes, que a Prefeitura disse que a pessoa não pode sair da parte alta para vir aqui. Até porque a democracia prevalece e o maceioense deve escolher entre os sete pontos. Sobre o horário e o itinerário dos ônibus, o portal TNH1 já publicou informações completas sobre, e também no site da Prefeitura de Maceió, é possível saber. Maceió.al.gov.br. Moura, é fato, você já sabe, a orla de Maceió aqui está cheia, maceióenses, turistas. Guardando todas as festas de Réveillon que a capital vai oferecer. Volto para você.